Eu tô com o pé dentro da prisão Presta uma grana pra mim Eu tô com o pé dentro da prisão Tô no terceiro mês E não pago a pensão já todo dia Escola uma grana pra mim, padrão Presta uma grana pra mim Alô, Santa Ana! Vamos lá! Romério e seus declaros Eu tô com o pé dentro da prisão Tô no terceiro mês E não pago a pensão já todo dia Escola uma grana pra mim, padrão Presta uma grana pra mim Eu tô com o pé dentro da prisão Tô no terceiro mês E não pago a pensão já todo dia Escola uma grana pra mim, padrão Presta uma grana pra mim Ex-mulher É pra sempre Se tiver finidão Tem que pagar pensão Leva com o jeitinho do seu escuro Tenta pagar leilão Senão tu vai parar na prisão Não tem conversa Não tem jeito Na hora de fazer bebê Tudo tão perfeito Ajoelhou Vai ter que rezar Segura o seu pepino Que a pensão você vai ter que pagar Eu tô com o pé dentro da prisão Tô no terceiro mês E não pago a pensão já todo dia Escola uma grana pra mim Patrão Me presta uma grana pra mim Eu tô com o pé dentro da prisão Tô no terceiro mês E não pago a pensão já todo dia Escola uma grana pra mim, padrão Me presta uma grana pra mim Cadê a galera apaixonada? Eu tô com o pé dentro da prisão Tô no terceiro mês E não pago a pensão já todo dia E não pago a pensão já todo dia Escola uma grana pra mim, padrão Me presta uma grana pra mim Eu tô com o pé dentro da prisão 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 E não pago a pensão já todo dia Escola uma grana pra mim, padrão Me presta uma grana pra mim Cadê os nordestinos? Tem mais sucesso!